Tô me olhando e vendo outro sorriso Abrindo os olhos pra não acordar Dormindo pouco, aproveitando mais pra viver E pra sonhar Meu coração toda vez que te vejo Faz uma festa sem me avisar A alegria se agita e grita feliz Pra me lembrar Da hora do nosso café A gente dando risada De uma bobagem qualquer Ficando bem engraçada Da nossa roupa pelo chão Do teu perfume pelo ar Meu rio em inundação Vai desaguar no teu ar Tum, tum, é a felicidade Tum, tum, querendo brincar Tum, tum, na voz do meu coração Pra te nina Tum, tum, é a felicidade Tum, tum, querendo brincar Tum, tum, na voz do meu coração Tum, 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 na voz do meu coração Tô me olhando e vendo outro sorriso Abrindo os olhos pra não acordar Dormindo pouco Dormindo pouco Aproveitando mais pra viver E pra sonhar Meu coração toda vez que te vejo Faz uma festa sem me avisar A alegria se agita E grita feliz Pra me lembrar Da hora do nosso café A gente dando risada De uma bobagem qualquer, ficando bem engraçada Da nossa roupa pelo chão, do teu perfume pelo ar Meu rio em inundação, vai desaguar no teu mar Tum tum, é a felicidade, tum tum, querendo brincar Tum tum, na voz do meu coração, pra te ninar Tum tum, é a felicidade, tum tum, querendo brincar Tum tum, na voz do meu coração, pra te ninar Tum tum, é a felicidade, tum tum, querendo brincar Tum tum, na voz do meu coração, pra te ninar Tum tum, é a felicidade, tum tum, querendo brincar Tum tum, na voz do meu coração, pra te ninar Lápis de cor Chama E Tom Michote E Viva o Nordeste Nanado Alves Adoro essa música, vamos lá, bora feira Bora, uefs A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu tantos sonhos Deixou vazios tantos ninhos E colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem Esquecer que não trouxe-me nada de bom Não traz felicidade lembrar de alguém Que não soube se dar Vou querer quem não dengue Me chame de amor E com sopro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia eu cismar de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a rua se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a rua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu tantos sonhos Deixou vazios tantos ninhos E colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem Esquecer que não trouxe-me nada de bom Não traz felicidade Lembrar de alguém que não soube se dar Vou querer que em um dengo Me chame de amor E com sopro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia eu cismar de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar E é só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Cadê minha vassoura? Cadê a produção com a vassoura Pra retençar um shotzinho? Vambora! Eu tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada E lutar pelo que eu quiser Mas pera aí Ouço o forró tocando E muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Se eu canto de sentimento Seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser Se quiser também pode vir Chega mais Escuta meu coração E bate no compasso Das a bomba de paixão Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia Ai, 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 ai O sangue que corre em mim Sai da tua veia Ai, 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 ai E veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor Que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter mais Luta pelo que eu quiser Ei, ei, mas pera, ei Ouço um forró tocando E muita gente, aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Se eu canto o sentimento Seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso Das a bunda de paixão Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Valeu, Tau! Obrigado, mano, vem! Valeu!